Bom pessoal, tô chegando de volta com mais informações aqui e essa daqui é aquelas birrinhas, né, que o PT não consegue deixar de fazer, gente, incrível isso. Bom, eu sou o Rio Gleifagundi, este é o canal Brasil Notícias, continue ligadinho com a gente aqui porque a gente tá de olho no que acontece no Brasil e na política. Olha, se inscreve no canal, dá aquele apoio, ajuda, a gente precisa muito do apoio de vocês. Olha só, vamos aqui a matéria, Bolsonaro responde aqui uma crítica, uma alfinetada do Haddad, do Haddad, vamos lá, olha só. Bolsonaro diz que Haddad inventa motivos para derrota vergonhosa do PT. Pois é, rapaz, parece que o Haddad, né, perderam, estão perdidos e continuam aí tentando justificar a perda deles, então é igual aquela criança que perde, não aceita, não aceita. Vamos à matéria. Cadê? Ó a malcriação, ó a malcriação, de novo aqui, peraí, desce, 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 aqui, aqui. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, publicou críticas ao petista Fernando Haddad, neste sábado, 5, pelas redes sociais. Em uma mensagem no Twitter, Bolsonaro chamou o candidato vencido, candidato vencido nas eleições presidenciais de fantoche de presidiário corrupto e disse que Haddad estava inventando motivos para justificar o que classificou como derrota vergonhosa do PT. Caramba, fantoche do presidiário é pra lascar em Bolsonaro, pegou. As críticas foram feitas após Haddad reproduzir em sua conta do Twitter o texto da agência Deutsche Welle, com o título O Brasil, um país do passado. O Bolsonaro me confundiu com o jornalista da Deutsche Welle. Na verdade, é uma matéria da Deutsche Welle, não é um comentário meu, afirmou Haddad, a UOL. Se ele tivesse o mínimo de coragem, se quiser acrescentar, ele teria aceitado debater comigo na campanha eleitoral, afirmou o ex-prefeito de São Paulo. Pô, a debater com tu, Haddad, debater com você. Brother, tu era o fantoche, tu não era o dono dos porcos, tu não era o cara que ia governar o Brasil. Afinal de contas, o que a gente vai conversar com um porco se, na verdade, quem resolve é o dono dos porcos? Então, não tinha o que o Bolsonaro conversar com você. E outra, meu, falar com um corrupto, meu irmão, é perder tempo. A gente tem que falar, o que o Bolsonaro precisava era falar para o povo. Ele falou para o povo, o povo ouviu, o povo entendeu, e o povo votou nele. Para você ver como é que é, você com tanto papo para poder debater com o Bolsonaro, e o povo não votou em você. E mesmo o Bolsonaro não indo lá para debater com você, o povo preferiu o Bolsonaro. Então, fica feio para você, cara, tentar costurar o que já está sem remendo, não adianta. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Olha o texto aqui, gente, do negócio lá. Eu acho engraçado, é que esses caras da esquerda, eles são tão ridículos, que eles não sabem nem fazer um negócio para querer criticar ou defender uma teoria. Porque eles vão, cara, eles... Olha só. Deixa eu ver. Na doente, vê aqui. No Brasil, isso aqui está, é o que foi postado no Twitter do Haddad. Eu nem sei falar esse nome aqui, não, nem vou falar. No Brasil está na moda o anti-intelectualismo, que lembra a Inquisição. Seus representantes preferem Silas Malafaia a Emanuel Kant. Os ataques... Gente, comparar... Não. Inquisição com o que nós estamos vivendo agora, cara, é absurdo. É por isso que eu falo, gente. A intelectualidade da esquerda é tão idiota que eles não conseguem nem comparar. E as comparações deles são sempre assim, absurdas, exageradas, fora do contexto. Cara, comparar a Inquisição... O que que era, hein? Me diga aí, ou... Deixa eu só perguntar aí ao Haddad, né? E ao Rafaflips, que recanto o nome dele aqui. Só uma perguntinha básica, né? Na época da Inquisição... A Inquisição, por acaso, se chamava o pessoal pra debater, pra conversar, pra ouvir opiniões? Chamava? Não, né? Engraçado, o Bolsonaro chamou. O Bolsonaro chamou o PT. O Bolsonaro achou triste a falta de postura do PT da esquerda, no geral, em não querer participar. Do governo, não querer conversar. Na Inquisição tinha isso? Não. Discordou, arranca a língua e bota na fogueira. Olha só, já temos uma diferença da Inquisição. Outra coisa, a Inquisição, o que que ela fazia? Ela perseguia as pessoas, ela ia atrás. Você tá vendo o Bolsonaro perseguindo alguém? Não. Pelo contrário, o Bolsonaro tá chamando as pessoas pra sentar na mesa. Outra coisa, a Inquisição, por alguma razão, motivo, circunstância, aceitava, vamos dizer assim, a opinião das outras pessoas no sentido de ir lá e fazer. Não, era o que eles queriam e pronto. Bolsonaro assinou. Inclusive, o próprio decreto que vocês criticaram que o Bolsonaro assinou, ele assinou baseado na regra de vocês. Ele usou a própria regra de vocês. Ele podia muito bem ter... Não, vou criar a minha regra agora. Eu sou o Bolsonaro, eu sou o presidente. Não, ele aceitou a lei deixada pela Dilma do cálculo do salário mínimo, que graças a Deus só vale até dia 19, vai ser criada uma nova. Mas ele aceitou, ele concordou e foi lá e assinou diante dela. Aí eu acho engraçado, é querer comparar a Inquisição. Que perseguia, não vejo o Bolsonaro perseguindo. Matava, não vejo... No momento eu só vejo o seguinte, a esquerda atacando. Vocês é quem parece com a Inquisição. Porque vocês vivem perseguindo ele, vocês vivem atacando ele, vocês vivem criando oposição contra ele, vivem... Eu acho que esse é o primeiro Twitter que eu vejo do Bolsonaro depois das eleições, que eu me lembro aqui, é o primeiro Twitter que eu vejo dele, vamos dizer, dando uma alfinetada na esquerda. Porque até agora eu só vejo Twitter da esquerda alfinetando o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, reclamando do Bolsonaro, falando que vai fazer e passar por cima e aquela coisa toda. Vai montar frente de oposição e não sei o quê. Eu estou vendo vocês fazerem isso. É mais fácil comparar vocês com a Inquisição, que perseguem, que perseguem, do que o próprio Bolsonaro, que até agora está deixando tudo com ressolto à vontade e dando espaço para todo mundo. Eu vou dizer uma coisa, se essa é a definição de Inquisição para vocês, eu tenho medo da definição de não Inquisição, viu? Porque eu acho que se a Inquisição para vocês é dar liberdade a todo mundo de terem a sua opinião, de fazerem o que desejam, de expressarem os seus pensamentos, então eu imagino que a não Inquisição para vocês é colocar o povo no tronco e tocar fogo. Não é assim? Afinal de contas, foi vocês quem criaram a questão do Marco 13. Estão lembrados? É. O que é o Marco 13 mesmo, gente? Cortar a opinião dos youtubers, uma delas. Proibir os youtubers na internet ou redes sociais de falarem mal do governo. Quem foi que criou isso? Foi vocês. Quem colocou no plano de governo criar um mecanismo para amordaçar os meios de comunicação? Foi vocês. Estão lembrados? Ou vocês já esqueceram do próprio plano de governo de vocês? Isso sim é Inquisição. Ação inquisitória. Mas este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. A gente fica por aqui e volta depois com muito mais informações, tá bom? Um abraço. Se é Inquisição, vamos passar por aqui. Fui!